O Melhor Amigo da Noiva É um filme passando na sessão da tarde É um filme de 2008 É uma comédia romântica Esse filme teve despesas para fazer esse filme de 40 milhões de dólares Arrecadou 105 milhões O Melhor Amigo da Noiva O filme passando na sessão da tarde Esse filme eu gostaria de assistir, ele é muito bom O nome em inglês do filme é Mante of Honor O nome em inglês, nome original O nome em Portugal é Padrinho Mas Poco O nome em Portugal é Padrinho Mas Poco Esse filme teve 12% de crítica no site Hot Tomatoys 12% Esse filme foi lançado na sessão de maio de 2018 E esse é o filme passando na sessão da tarde Se você gostou Se inscreva no canal para mais informações Notícias de filmes e sérios Mas está a próxima Têm que eu fã Fã de filmes e sérios Esse filme é muito bom Eu assisti ele e está a próxima Bom dia Bom dia Bom dia Oi Bom dia Tô muito animado Tô muito animado Tô muito animado E aí animada, vou ligar para ela, falando que é o teu presente especial. Oi amor, tenho saudade de você, quando você volta de viagem, vou te dar um presente. Vai gostar muito do nosso aniversário de seis meses, de namoro, estou com saudade, estou com saudade, contei, eu sou isso, você está aqui comigo. Bom dia a noite, eu estava olhando as estrelas, vi o brilho das estrelas, se lembre de se olhar. Gostou? Quase falta de viagem, entendi. Tchau amor, te amo. O brilho do sol não se compara ao brilho do sol já. Tchau amor, tô ansioso de você voltar, então o presente maravilhoso é para você. Tchau amor, eu amo. Tchau amor, o brilho do sol. Tchau amor, o brilho do sol já que proche? Quanto não? Tchau amor, o brilho do sol já que seu brilho do sol já que peguei? Tchau amor, então a 21h30. Vou pegar uma mão pra sair Ok? É uma boa Se eu for, você repete melhor Depois Vamos dar um beijinho Vai ficar só Sozinho Que bom pra você Não, vamos ser queimis não Não, vamos ser queimis não Não, vamos passar a diga E aí, já vai Talvez, não Não, não me engano a auto Deixa eu uma minhada No, não me engano Vou ser, vamos ficar lá Vou ser É que se Tá sozinha, eu já vou ser Vá meu irmão Tá louco? Tá louco? Irmão É uma boa notícia É uma boa notícia Eu vou Pedir minha namorada Em casamento Que bom, né? E você Vai ser um padrinho Que bom Eu quero um presente Tem 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 esse presente mesmo Falta o dinheiro Vamos ver, né? Tá É um pão duro É um novo prazer Estou na vinheta Bem legal Não Não caixa de bomba no céu não Não Tem um ano que está Demorando Tem uns seis meses Mas vai acabar Vai acabar Enfantando No diante Tem o tratamento Caramba Sem Acabar Não? Uro! Como pode? Pedi eu te vou zámer. Não pode assim, pois. Pedi eu te vou zámer? Hum. Não me imagino que estou vendo. Dá pra lá. Até. Tem que estar assistindo. Então você não vai dar um presente caro, só você que deu o mundo começar, só você que vai dar um presente caro, só você que vai dar um presente caro, só você que vai dar um presente caro, só você 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 vai dar um Tô triste, que ruim aquele dia que eu pedi casamento, nós conversamos com o telefone e terminamos. Você tá terminando comigo? Depois que eu pedi você em casamento, você tá terminando comigo? Namoro. É, eu passo a conversa pelo telefone. Então, você quer terminar o namoro? É, tá triste? Ou esse cara é o telefone? Terminamos o telefone. Você acha melhor? Tão tá então, né? Tão tá mesmo? Tão tá mesmo? Tão tá mesmo? Nem tudo é florz, bola para a quente né, mas não que eu esqueci ela, ela é o segundo amor, ela é o segundo amor, ela é o segundo amor. Agora o dedo está solteiro, agora você vê que o parceiro faz festa. Agora o dedo está solteiro, ela é o segundo amor, ela é o segundo amor, ela é o segundo amor. Agora o dedo está solteiro, ela é o segundo amor.